A última sessão do pleno de 2023 foi também a última para o desembargador José Carlos Malta Marques, que se aposenta em breve por conta da idade. Prestes a completar 75 anos de idade em 13 de janeiro de 2024, o desembargador encerra uma história no Tribunal de Justiça, que teve início lá em 2006, depois de ter atuado como advogado, professor, promotor e procurador de justiça. Ainda durante sua carreira, José Carlos Malta Marques foi presidente do Tribunal de Justiça no bienio 2013-2014 e presidiu o TRE em 2017 e 2018. A sessão administrativa teve um tom solene e um clima de muita emoção diante da despedida. Um vídeo produzido pela diretoria de comunicação exibiu diversos depoimentos de amigos e familiares do desembargador. As lágrimas foram inevitáveis. Em seguida, a desembargadora Elisabeth Carvalho fez a sua homenagem pessoal através de um vídeo. As falas dos colegas vieram logo após. O juiz Hélio Pinheiro Pinto, presidente da Almagis, relembrou a história do desembargador além de suas virtudes e o homenageou com a comenda Pontes de Miranda, concedida pela associação. O representante dos advogados, Fábio Gomes, o procurador do Ministério Público, Márcio Roberto, e os colegas desembargadores encerraram as homenagens. Sua excelência foi agressa do Ministério Público do Estado de Alagoas, entrou na Corte Estadual pelo 5º Constitucional e aqui se transformou num julgador exemplar. Sereno, enérgico, às vezes duro nas suas posições, mas um homem de trato amável, sereno, dócil, capaz de se sensibilizar com as dificuldades das pessoas, das partes, dos eventualmente julgados por ele, dos seus companheiros, dos juízes, dos servidores, mas sua excelência deixa principalmente um exemplo de vida a ser seguido não só por seus familiares, que aqui se encontram com ele hoje, dando o aconchego natural que se precisa numa hora como essa, mas um exemplo para todos, todos aqueles que têm por ele estima e que certamente continuarão a observar as suas orientações. O desembargador Zé Carlos participara da sua última sessão no pleno, mas deixou sua marca. Como eu disse há poucos instantes, é momento de gratidão para o desembargador Zé Carlos Maltamato, pelo muito que fez em prol da justiça alagoana e da sociedade. Estou feliz porque para mim é homenagem, quando você vai para um aposentador, você vai ser homenageado e vai ter tempo maior agora para aproveitar a sua belíssima família. Em seu último discurso, Zé Carlos Maltamarques ressaltou a amizade construída e agradeceu o carinho dos colegas. Segundo ele, o sentimento é de dever cumprido. Minha responsabilidade parece que foi cumprida e o meu dever do mesmo modo. Então, saio absolutamente tranquilo, acreditando mais ainda, depois da sessão de hoje, na certeza do meu dever cumprido. Levo principalmente aquilo que eu disse no meu discurso, ensinamentos, coleguismo, independência, companheirismo e aprendizado. Porque aqui aprendi muito, aqui formou-se a minha grande escola de vida.